O local se chama Mambué, um vilarejo no oeste de Burkina Faso, o país do oeste da África. É ali que uma vez por semana, 16 homens se reúnem na escola de maridos e futuros maridos. Quem é aprovado sai da escola como um marido melhor. E esta turma já inclui 500 homens somente em Burkina Faso. O Aibambie Gnumo é um dos alunos. Martini, a esposa, diz que ele está aprendendo a ser um marido melhor. Desde que começou a escola, o relacionamento do casal melhorou muito. As aulas são variadas. Os alunos aprendem planejamento familiar, importância da assistência pré-natal e da educação das meninas. Os homens também aprendem tarefas domésticas para fazerem a parte deles em casa. E são ensinados que mulheres e meninas têm o direito de viver sem violência. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. O Aibambie Gnumo é um dos alunos. Legenda Adriana Zanotto